Louvado seja e bendito o nome de Jesus, amém? Ele é maravilhoso, só de pensar que daqui a alguns minutos nós vamos começar a viver um novo ano, não é isso? Uma nova página, um novo tempo que Deus nos dá para agradarmos a Ele, para vivermos para o louvor da Sua glória, enfim, para usufruirmos da Sua presença milagrosa, poderosa da nossa vida. Deus é poderoso, concorda com isso? Deus realiza maravilhas, concorda com isso? Ele é o único que opera maravilhas, assim a Bíblia ensina, ninguém opera maravilhas senão o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você já foi alvo de alguma obra maravilhosa de Deus? Fique em pé aí. Quem já foi alvo de uma obra maravilhosa de Deus? Cura, libertação, salvação, perdão, fique em pé. Em nome de Jesus, igreja. Vamos começar esse momento de reflexão dessa maneira. Nós somos testemunhas das maravilhas de Deus. A igreja é testemunha das maravilhas de Deus. Enfrentamos problemas, passamos por desertos, sofremos, choramos, mas nós somos testemunhas das maravilhas de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Contem isso. Compartilhem isso. Falem disso o tempo todo. Deus opera maravilhas e eu sou testemunha disso. Vamos fazer isso agora? Para três ou quatro pessoas aí. Fala aí, Deus opera maravilhas e eu sou testemunha disso. Vamos lá. Declarem isso aí. Deus opera maravilhas e eu sou testemunha disso. Deus opera maravilhas e eu sou testemunha disso. Bonificado seja e bendito o bom nome de Jesus. Isso mesmo. Se já fez isso, pode sentar. Quero conversar com vocês nesta noite, numa reflexão, a partir da ideia sobre a sua visão para 2020. Não é isso? Qual é a sua visão para 2020? Quem está comigo aí no multimídia, pode passar o próximo slide que dá isso. Sua visão para 2020. É muito interessante quando a gente pensa nos nossos projetos, nos nossos sonhos, mas quando eu escrevo ali sua visão para 2020, eu estou querendo, eu estou me referindo não aos seus projetos. Queria que você me acompanhasse aqui. Não aos seus planos, não aos seus objetivos, mas a sua visão como pessoa, como você se vê em 2020. Como que você se enxerga para 2020. Porque, queridos irmãos, 2020 vai ser um ano abençoado dependendo da maneira como você se vê neste ano. Ou seja, se você projeta para 2020 uma versão sua, abençoada, melhorada, ampliada, aperfeiçoada, em 2020, eu vou ser uma pessoa diferente da que eu fui em 2019. Então, 2020 vai ser muito abençoado na sua vida. E eu queria que você pensasse comigo sobre qual vai ser a sua versão em 2020. Qual vai ser, de fato, a sua visão em 2020. Como você se enxerga e como você enxerga tudo a partir da maneira como você se posiciona em 2020. Pastor, eu quero que 2020 seja um ano muito abençoado na minha vida. Eu quero que seja um ano diferenciado na minha vida. Eu quero que seja um ano extraordinário na minha vida. Então, eu vou me ver em 2020 como alguém completamente receptivo ao extraordinário de Deus. Pronto para as maravilhas de Deus. A minha visão para 2020. Eu trago um texto em Filipenses capítulo 3, versos 12 a 14. Esta versão que você vê aí, ela não está no mercado. É uma tradução livre feita por um grande amigo meu lá no Rio de Janeiro, o pastor Washington Roberto Nascimento. Ele traduziu com a sua destreza no original grego, esse trecho de Filipenses 3, de 12 a 14. E eu pedi autorização para usar essa versão dele, porque eu acho que ela é mais feliz, de acordo com os originais, do que as versões que nós temos no mercado. Diz assim, eu não alcancei o que eu gostaria de ter alcançado. Olha o apóstolo Paulo fazendo uma declaração sobre ele mesmo. Eu não alcancei o que eu gostaria de ter alcançado. Eu não sou perfeito. Alguns estudiosos dizem que a frase mais difícil para o ser humano recitar é esta frase aí. Eu não sou perfeito. Contudo, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo buscando alcançar o que Deus estabeleceu como alvo para a minha vida. Paulo está dizendo algo sobre ele. Paulo não está falando nada sobre os cristãos de Filipos. Paulo não está falando nada sobre os cristãos da Ásia Menor, ou da Europa, ou os cristãos dos confins da terra. Ele está falando sobre ele. Ele está olhando para ele. E hoje a minha proposta é que nós olhemos para nós e nos posicionemos para 2020 a partir de uma perspectiva de disponibilidade para Deus fazer a obra dele em nós. Então, você pode ler comigo essa versão? Leiamos juntos. Pode voltar aqui onde eu estava? Vamos ler juntos, igreja. Eu não alcancei o que eu gostaria de ter alcançado. Eu não sou perfeito. Contudo, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu prossigo buscando alcançar o que Deus estabeleceu como alvo para a minha vida. Eu quero que você mergulhe comigo nesta noite neste texto do apóstolo Paulo. Como eu me vejo em 2020? Qual é a minha visão para 2020? Eu tenho quatro declarações com base nesse texto para compartilhar com você nesta noite, para desafiar a sua reflexão nesta noite. E se você puder anotar, se você puder gravar, se você puder, de alguma maneira, registrar para a sua meditação durante todo o ano de 2020, pense nessas quatro declarações que nós extraímos desse texto onde Paulo olha para ele mesmo. A primeira declaração é esta, você pode melhorar. Pode ler comigo? Você pode melhorar. Fala aqui agora no reflexivo. Eu posso melhorar. Vamos falar mais forte disso? Eu posso melhorar. Eu não alcancei o que eu gostaria de ter alcançado. Eu não sou perfeito. Observe comigo que quando Paulo escreveu esse texto, já estava vivendo um período de maturidade espiritual e teológica, ele já estava escrevendo para as igrejas, doutrinando as igrejas, ensinando as igrejas. Paulo, que outrora fora educado com muito requinte, com um nível excelente, teve um encontro com Cristo, foi discipulado pelos apóstolos Jesus, investiu no seu treinamento espiritual, pregou o evangelho, viajou o mundo inteiro, e agora ele está escrevendo para estimular a igreja, encorajar a igreja, agradecer aquela igreja a sua generosidade. Não é um Paulo neófito, não é um Paulo imaturo, não é um Paulo infantil aqui não, já é um Paulo maduro, mas ele diz, eu não alcancei o que eu gostaria de ter alcançado, eu não sou perfeito. Ele está dizendo, eu preciso melhorar. Eu digo para você assim, olha, 2020 vai ser um ano extraordinário, se você entender que você pode melhorar. Você pode crescer, você pode ser aperfeiçoado, você pode ser um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor filho, um melhor irmão, um melhor trabalhador, um melhor patrão, um melhor vizinho, um melhor crente, um melhor líder, você pode melhorar. Se você puder levantar cada manhã em 2020 e dizer para você mesmo, eu posso melhorar, e eu vou melhorar em nome de Jesus. Eu quero dizer para o seu coração, com bastante ênfase nesta noite, melhore, melhore, em 2020, melhore. Cada aspecto da vida, cada dimensão da vida, cada tarefa que Deus te deu para desempenhar, cada papel que Deus te deu para você desempenhar nesse mundo, melhore, cresça, madureça, porque é possível melhorar. E olha, se você pensa que você não precisa melhorar, aí eu quero te dar a notícia que você precisa melhorar muito, porque quem admite que precisa melhorar, está demonstrando uma prontidão para que Deus melhore cada vez mais a sua vida. Sabe, às vezes a gente se enche de vaidade porque fez alguma coisa boa, se enche de orgulho porque acertou em algo, sabe, aquele projeto deu certo, aquele plano aconteceu, então, eu mereço elogio, eu mereço que o meu nome saia na primeira parte do jornal, eu mereço que fiquem falando de mim durante seis meses pelo que eu fiz, e a gente se iludir com aquilo que a gente faz e dá certo com a mentira de que a gente não precisa mais melhorar. A Bíblia diz, ensina, que não apenas nós precisamos melhorar, mas nós devemos melhorar. Então, com toda a humildade, põe a mão aqui no seu peito e diz assim, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar mesmo. Aí fala o seu nome assim, eu vou falar o meu, você fala o seu, Lécio, fala o seu nome aí, fala Lécio, fala o seu, acredita Lécio, você precisa melhorar e você pode melhorar e Deus pode te ajudar a melhorar. Vou dizer mais para você, a pessoa do Espírito Santo de Deus habita em nós exatamente para nos ajudar a melhorar. Pastor Lécio, em 2019, eu pisei na bola, legal mesmo. Eu errei muito. Fique tranquilo. Você vai aprender com esses erros e você vai, o quê? Melhorar. Amém, igreja? Segunda declaração, você pode esquecer. É uma coisa extraordinária isso. O ser humano tem melhor, tem memória. Olha o que você vai dizer aleluia agora aí. O ser humano tem melhor memória, mas o ser humano não é escravo da memória. O apóstolo Paulo fala assim, olha, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Olha ali aquele texto. Confere comigo, se o apóstolo Paulo disse assim, esquecendo-me das coisas ruins que atrás ficam. o texto está escrito ali? Não. Esquecendo do que fica para trás, sabe por quê? O passado é referência. O passado não é escravizante. O passado não é torturante. Eu aprendo com o passado, eu uso o passado como referência, mas eu não estou preso no passado. Deus me fez com a capacidade de superar o passado, de esquecer o passado, especialmente aqueles trechos desagradáveis, ruins, que massacraram a gente, que nos fizeram sofrer. Deus nos capacita a esquecer. E eu quero dizer para você, louvado seja o Senhor, porque Ele nos capacita a esquecer. Mas o diabo tem especialidade em lembrar a gente das coisas ruins. Está entendendo? A Bíblia diz que o diabo é acusador. E ele vai lá no seu passado pega as coisas do seu passado e joga na sua cara e te acusa. Fica te lembrando. Sabe? Mas o Espírito Santo capacita você a deixar no passado as coisas que ficaram para trás. E não trazer do passado coisas que deveriam ficar lá. Trazer para o seu presente. Para te torturar, para te amargurar, para te fazer sofrer, para impedir o seu crescimento. Sabe o que atrapalha você a melhorar? Muitas vezes é a clausura do passado. É a algema que te prende no passado. Ah, pastor, mas o meu passado foi muito triste. Ok, deixe ele lá no passado. Ah, pastor, mas se eu fosse contar para o senhor o que eu vi? Não, eu não quero saber o que você viveu. Sabe? O que você viveu é experiência para você. É ferramenta para o seu crescimento. É referencial para você não cometer os mesmos erros. Mas o seu passado não é um escravizante. O seu passado não é um algoz. O seu passado não tem mais poder sobre a sua vida. Paulo disse, eu faço uma coisa, eu me esqueço dessas coisas do passado. Eu deixo essas coisas lá atrás. Na sua infância, pessoas foram abusadas quando era criança, pessoas foram maltratadas quando eram crianças. Pessoas foram covardemente tratadas quando crianças. Mas sabe, tem um filósofo que tem uma frase interessante, ele fala assim, o problema não é o que aconteceu com você no passado, o problema é como você lida com o que aconteceu com você no passado. Isso é o problema. Se você deita a cabeça no travesseiro, ah, pastor, eu não consigo dormir, eu fico lembrando de cinco anos atrás de dez anos atrás, de vinte anos atrás, o apóstolo Paulo diz assim, tem uma coisa que eu faço, eu não sou perfeito, mas tem uma coisa que eu faço, eu quero falar para vocês, eu esqueço das coisas que atrás ficam. Se você conhece a Bíblia, você sabe que quando Paulo fala as coisas que atrás ficam, ele está se referindo a um período em que ele era perseguidor da igreja, em que ele maltratava os cristãos, em que ele agia com violência quanto aos cristãos, e muitas pessoas quando viam o apóstolo Paulo, não acreditavam que ele fora transformado, e diziam assim, não é esse que perseguiu os cristãos, as pessoas usadas pelo inimigo, muitas vezes tentavam lembrá-lo do seu passado, mas ele diz assim, mesmo assim eu faço uma coisa, eu me esqueço, sabe por quê? Porque quando Jesus morreu naquela cruz, o meu passado foi vencido, querido, o seu passado não tem poder sobre a sua vida, a sua memória não tem poder sobre a sua vida, 2020 vai ser um ano extraordinário, se você deixar Deus quebrar as correntes que prendem você ao seu passado, seja esse passado qual for, creia nisso, primeira coisa, o apóstolo Paulo diz, olha, Deus está comigo, eu sou um homem transformado, mas eu não sou perfeito, eu preciso melhorar, mas eu tenho uma coisa que eu faço, isso que eu faço, ninguém precisa ser perfeito para fazer, eu me esqueço do passado, você pode fazer um apelo para alguém que você fala, querido, esquece disso, fala com ele, esquece disso, esquece, deixa isso lá atrás, deixa isso lá para trás, deixa isso, você sabia que nem as corporações do nosso tempo estão mais tão interessadas no passado? Antigamente a pessoa fazia um currículo vitem, 100 páginas, 200 páginas, o empregador para não ler o currículo dava logo o emprego para a pessoa, fala isso comigo aqui de 500 páginas, dá logo o emprego para ele, sabe o que que estão perguntando hoje? A formação você tem que ter, a idade está dentro do nosso perfil, isso aqui já passou, quero saber como é que você se diverte, como é que você lida com a sua família, qual é o seu hobby, que livro que você leu esse mês? Sabe o que está interessando para as pessoas? A qualidade de vida, as corporações estão interessadas em contratar gente que tem qualidade de vida, sabe quem é que dá qualidade de vida? O Espírito Santo, porque ele faz você se esquecer das coisas que ficam para trás, terceira declaração, você pode avançar, olha, o apóstolo Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que atrás fico, eu prossigo para o alvo, eu posso avançar, ou seja, 2020 pode ser melhor que 2019, se você pensar em 2020 como uma parede que você está construindo, se você pensar em 2019 como uma parede que você construiu uma parte, 2020 você vai construir mais uma parte, se você pensar como um projeto, um plano de metas que você tem, você vai alcançar um pouco mais, você pode não alcançar tudo, mas você vai prosseguir, você vai andar, você não vai ficar estacionado, você não vai ficar parado, meus irmãos, eu morei durante um tempo lá no Rio de Janeiro e eu passava perto de um lugar muito interessante quase todo dia e lá, naquele lugar era o seguinte, alguém começou a construir lá um prédio e parou ainda na estrutura, naquela estrutura básica do prédio, sabe, que era a fundação, levantou ali algumas pilastras, algumas coisas, parou a construção, pararam ali, aí as pessoas começaram a jogar lixo, começaram, virou um terreno baldinho, uma construção parada, daqui a pouquinho tinha rato, daqui a pouquinho tinha bicho, daqui a pouquinho os vizinhos começavam a sentir um cheiro ruim, daqui a pouco eles começavam a reclamar, os jornalistas tinham que ir lá filmar para despertar o interesse das autoridades, porque ó, para a parada se transforma em depositário de coisas ruins, sabe, a minha vida e a sua vida, em nome de Jesus, não pode ser obra parada, eu preciso prosseguir, eu preciso andar, eu preciso caminhar, cansado, mas prosseguindo, em 2020, querido, você vai prosseguir, você vai caminhar, você vai evoluir, você vai se desenvolver, eu gosto no livro de Atos quando fala sobre a igreja, fala assim, olha, sereis minhas testemunhas, eu vejo ali uma igreja em movimento, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, a igreja está em movimento, não pode parar, a igreja de Jesus precisa prosseguir, e a igreja é você, você precisa prosseguir, a sua família precisa prosseguir, não há tempo para cruzar os braços, eu pastorei uma igreja, meus irmãos, o projeto da igreja, eram três andares e o terraço lá em cima, primeiro andar, sala de administração, banheiros, segundo andar, santuário, local de culto, terceiro andar, classe de escola dominical, sala dos diáculos, sala da ceia, e lá depois do terceiro andar, o terraço, e a igreja construiu o primeiro andar, sala de administração, construiu o segundo andar, o templo, e quando terminou de construir o templo, o santuário, inaugurou o segundo andar, um líder muito antigo na igreja foi ao microfone e falou, meus irmãos, nós compramos o terreno, fizemos a planta, fizemos o primeiro andar, terminamos aqui o segundo andar, agora nós vamos tomar um fôlego, vamos respirar um pouco, vamos descansar um pouco para retomar as obras, e aí se passaram trinta anos, trinta anos tomando um fôlego, sabe por quê? A obra de Deus não pode parar, Deus fala com o povo assim, fala com o líder dele assim, dize ao povo de Israel que durma, é isso? Dize ao povo de Israel que dente na rede e durma, é isso? Dize ao povo de Israel o quê? Marche, tem que andar, prosseguir, olha aqui para mim, o quê que está estacionado na sua vida? O quê que está parado na sua vida? O quê que está engavetado na sua vida? 2020, você precisa prosseguir, é aquele curso que você tem que terminar, é aquela especialização que você tem que fazer, é aquele passo que você precisa dar, é aquele projeto que você precisa tirar da gaveta, confie num Deus que diz, vinde a mim, venha comigo, eu vou com você, Deus disse para Josué, não te deixarei, nem te desampararei, onde quer que tu fores, irei eu, disse aquela jovem para sua sogra, eu vou com você, eu não vou parar, ninguém vai mandar você parar, agora é a hora de prosseguir, sabe, 2020, poderá ser um ano mais importante da sua vida, um grande ano da sua vida, se você entender que você precisa prosseguir, seu relacionamento conjugal, precisa prosseguir, sua família precisa prosseguir, sua vida espiritual precisa prosseguir, sua vida ministerial precisa prosseguir, sua vida profissional precisa prosseguir tremendamente, nós estamos num país das oportunidades, do país das portas que se abrem, o que nós temos que entender é que nós temos um Deus que nos capacita a prosseguir, Josué capítulo 1 versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus, olha que palavra, é contigo, por onde quer que andares, pode botar a mão aqui no coração, para assim, eu vou prosseguir, eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou prosseguir em nome de Jesus eu vou prosseguir, no meu tempo de seminário nós tínhamos uma eleição para o centro acadêmico do seminário, era muito interessante isso, que cada chapa tinha que ter um slogan, e eu me lembro que nós tínhamos uma chapa que era a chapa, o nome era chapa alerta, se tem algum colega de turma assistindo na internet ele vai lembrar disso agora, era chapa alerta, e o nosso slogan era o seguinte, jacaré parado vira bolsa, sabe, você não pode ser um terreno abandonado, nada da sua vida pode ser um terreno abandonado, você tem que levantar a sua cabeça, olhar para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, e prosseguir, eu não sei quantos passos você vai dar em 2020, na direção de cada área da sua vida, mas eu sei que se você confiar em Deus, você não vai ficar parado, pode dizer amém para isso? Quarta declaração, você pode acertar com a vontade de Deus, sabe, é possível acertar com a vontade de Deus, igreja, é possível fazer a vontade de Deus, o apóstolo Paulo falou assim, olha, prossigo buscando alcançar o que? Minhas ideias, as meus planos mirabolantes, os meus projetos maravilhosos, o que que ele buscava alcançar? O que Deus estabeleceu como alvo para a minha vida, palavra-chave ali é o verbo alcançar, Paulo usa muito a imagem de esporte, alcançar não é colocar a mão na fita, na corrida, alcançar não é chegar em primeiro lugar, alcançar a vontade de Deus, começa com entender a vontade de Deus, amar a vontade de Deus, se apaixonar pela vontade de Deus, ser obstinado pela vontade de Deus, levantar de madrugada pela vontade de Deus, dormir de madrugada pela vontade de Deus e não sossegar enquanto não se sentir no centro da vontade de Deus, é possível, depende de oração, depende do estudo, cuidadoso da Bíblia, muitos membros de igreja, crentes, estão descuidados da sua vida de oração e da leitura da palavra de Deus, não leem a Bíblia, a não ser no culto quando frequenta e o pastor chama um texto para reflexão, perderam o hábito de ler a palavra de Deus, meus irmãos, esse país onde nós estamos vivendo, já viveu tempos extraordinários, quando desde a casa branca até a casa de cada americano, a palavra de Deus era lida todos os dias, hoje, ah, depois eu leio e vai ficando para depois e a nossa agenda é tão cheia e nós temos tantas coisas para fazer e nós assumimos tantos compromissos e nós ficamos tão importantes e o nosso celular não para de tocar e todo mundo nos chama e a nossa vida social é tão intensa que nós não pegamos mais o velho livro e nós não comemos mais esse livro e nós não conhecemos mais esse Deus esse livro esse livro está lá em casa mas ele não está mais no meu coração como diz as escrituras escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti ah, se eu começar a ler essa palavra ah, se você começar a entender o desafio que você vai receber daqui a pouco de ler a Bíblia toda em um ano ah, se você pegar a palavra que você vai receber daqui a pouco e dizer eu vou fazer isso porque eu sou servo de Deus eu sou crente em Jesus Cristo e eu amo esse livro não da boca para fora mas eu conheço esse livro eu mergulho nesse livro eu entendo as palavras desse livro e eu pratico esse livro e eu luto para praticar esse livro Paulo está dizendo eu quero alcançar o que Deus estabeleceu como alvo para minha vida igreja é isso que eu quero para minha vida o que eu quero para minha vida é alcançar o que Deus estabeleceu como alvo para minha vida e quem está dizendo isso recebeu o privilégio de Deus declarar o que queria dele de maneira audível a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que Deus chama um homem diz assim vai lá na cidade na rua direita procura lá um homem ele vai estar orando e você vai impor as mãos sobre ele para que ele volte a ver e aquele homem que recebe o chamado de Deus de Senhor esse homem não é um perseguidor do evangelho esse homem não tem autoridade para conduzir presos a Jerusalém quem lhe encontrar do caminho olha o que Deus vai responder para esse homem vá agora porque ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha palavra até os gentios este era o alvo que Deus escolheu para Paulo viver 24 horas por dia para levar a palavra de Deus até os confins da terra qual é o alvo que Deus escolheu para a sua vida paz e sim é o mesmo alvo Apóstolo Pedro diz vós sonha geração eleita o sacerdócio real nação santa o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nós temos profissões diferentes temos ocupações diferentes mas o alvo de Deus é o mesmo para a nossa vida alcançar o mundo para Jesus quantas pessoas estão seguindo a Jesus hoje graças ao seu testemunho quantas pessoas deixaram a igreja abandonaram o caminho por causa do seu testemunho você está aqui nesse mundo e está jogando em que time no time que enche o céu ou no time que enche o inferno mas pastor será que alguém dentro da igreja pode estar jogando no time que enche o inferno vou dizer para vocês os principais goleadores de satanás estão dentro das igrejas muito difícil mexer com essa gente muito difícil tocar neles é o chamado crente três S's sincero seguro e sentado não move uma palha não fala de Cristo não prega o evangelho não dá testemunho fica sentado mas não se dá conta de que sentado está jogando no time do inimigo em 2020 esqueça que existem bancos na igreja esse banco é para o seu conforto na hora da adoração mas você precisa sair por aquelas portas para cumprir o propósito de Deus para a sua vida que tal você botar a mão no seu peito agora e dizer Senhor usa a minha vida para ganhar alguém para Jesus em 2020 você pode fazer isso põe a mão aqui no seu peito Senhor use a minha vida para eu ganhar alguém para Jesus para alguém vir a Jesus em 2020 por causa do meu testemunho do evangelho são quatro declarações você pode recordar comigo qual é a primeira declaração volte aí Arthur primeira declaração que nós fizemos primeira declaração você pode o que? melhorar segunda declaração você pode esquecer terceira declaração você pode avançar quarta você pode acertar com a vontade de Deus são quatro declarações poderosíssimas que se você trouxer essas declarações para a sua vida o seu ano de 2020 não vai ser feliz vai ser abençoado digo mais vai ser abençoadamente próspero vai sacudir a sua vida e vai sacudir muitas vidas a partir da sua própria vida você pode baixar a sua cabeça você pode colocar a mão no seu coração passou a terceira vez você manda colocar a mão no coração coloca a mão no coração Senhor eu quero pedir por esta igreja pelos irmãos que estão aqui nesta noite Pai 2020 está a alguns minutos de nós nós não queremos desperdiçar o ano 2020 Senhor nós não queremos jogar na lata de lixo o ano 2020 no ano 2020 nós queremos melhorar Senhor nós queremos esquecer nós queremos prosseguir e nós queremos acertar com a tua vontade melhora a vida da gente Senhor ajuda a gente a esquecer Senhor pega na nossa mão pra gente prosseguir junto Senhor queima o nosso coração faz arder o nosso coração de amor e paixão pela tua vontade Senhor faça isso conosco em nome em nome de Jesus Senhor faça isso conosco em nome de Jesus Senhor faz isso conosco Pai faça isso com os adolescentes com os jovens com os homens com as mulheres com os anciãos faz isso conosco Pai em nome de Jesus de Nazaré Amém Senhor Amém Glória a Deus